Hoje eu testei uma técnica de pintura com marker da Gazoo Studios. Eles têm Instagram, YouTube, enfim, eu sigo a Gazoo Studios em várias redes sociais. Estou estudando a técnica deles de pintura, mas é bem difícil quando a gente não tem a mesma quantidade de material. Então, eu tenho um quarto da quantidade de cores e as minhas cores de marcadores são muito saturadas. Portanto, os resultados não vão ficar parecidos, mas deu para entender um pouco a técnica deles, dela. Enfim, a gente começa com uma cor clara, vem com as cores escuras, depois faz os contornos e depois os highlights. Essa caneta é bem boa, viu gente? Eu comprei na Shopee. Ela tem uma ponta de pincel fina, é de pincel, então você consegue fazer nuances diferenciadas nos traçados. Dá para fazer lettering também. Então, aí eu usei para ressaltar um pouco os contornos. Aí eu vim com lápis de cor branco, aquarelado, e aí com posca branca para fazer os highlights. Vocês vão ver que a cor do waffle está muito escura, então os contrastes com os highlights ficam muito fortes. Poderia estar um pouco mais suave. Eu uso lápis de cor para fazer o reforço e o degradê do sombreamento, que eu não tinha cor suficiente de marcador para fazer. Aí eu exagerei um pouquinho também nos highlights. Por conta das cores serem muito saturadas, eu queria dar uma suavizada. Mas acho que dentro do que eu esperava, eu consegui um resultado satisfatório. Olha aí.